E aí galera, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo para você. Esta é a razão do nosso canal, levar o Evangelho até os confins da terra e também levar a palavra aos cansados e oprimidos e libertar cativos, levando o Evangelho precioso, o Evangelho de Jesus, o Evangelho da renúncia, o Evangelho da cruz, o verdadeiro Evangelho que procede da palavra de Deus. Os nossos vídeos também têm como objetivo de motivar você a crescer, a ser próspero diante de Deus, levar você a sair da zona de conforto e partir para o sucesso, levar também você a valorizar a sua família, a amar o trabalho, a viver juntamente com o Senhor. Os nossos vídeos a cada dia a mais vai mostrando o nosso curso, a nossa vida, os nossos sonhos e os nossos investimentos, entendendo que a razão de estar aqui na terra é Cristo. E enquanto você sonha, você vive. O dia que você deixar de sonhar, é melhor partir para a eternidade, mas partir para a eternidade com Cristo no coração, tendo certeza de salvação. Quando 1 João 5 nos diz o seguinte, E essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Em João 17,3 a Bíblia diz, Eis que a vida eterna é essa, que conheça-te como o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o meu desejo, meu amado, é que cada pessoa que veja o meu vídeo, ele possa nascer de novo, ele possa encontrar com Cristo. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus faça uma obra do seu coração, para que você possa reconciliar com Deus, para que você possa voltar para Deus, que você busque a justificação em Cristo Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através de Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que você alcança o perdão pelos seus pecados, a sua volta para os braços do Pai, a sua volta para Deus. É isso aí, meu amado, que Deus o abençoe. Se gostar desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Me ajude a pregar o Evangelho, a levar as boas novas do Evangelho, para as pessoas que estão cativas nos seus pecados, para as pessoas que ainda não têm certeza de salvação. Tenha um excelente dia. PR.danilonunes, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus o abençoe.